O pessoal vai chamar a atenção para o seguinte, você vê, realmente foi desastrosa a gestão econômica do Macri e, no entanto, nominalmente, na eleição presidencial, ele chegou com respeitáveis 40% contra 48% do Alberto Fernandes Acristino, uma diferença de um dígito, nessa calamidade. Quando você vê o Bolsonaro, de acordo com as pesquisas, com todas as qualificações restrânticas, nesse quadro de desastre sanitário, mortandade, desemprego, crise absoluta, o quilo do arroz, mais de 20 reais, preservar esse nível de popularidade, é pensar o que está motivando, de fato, é só a questão econômica. Quando a gente vê também algo que você queria trazer e que eu considero a maior relevância, a pauta da semana ser deve ou não deve haver tributação das igrejas e tal, qual é o segredo desse pessoal? Então, o Macrismo, com esse desastre que você descreve, preservar, nominalmente, 40% do eleitorado na Argentina e o Bolsonaro, com pelo menos um terço, bem consolidado, de apoio social no Brasil. Tem uma base, como eu tenho anunciado aqui, e agora estamos sustentando, escrevendo isso, que é a existência do fim da onda progressista e um conservadorismo de massas que, tudo indica, se instaura na América Latina. Esse conservadorismo de massas é a direita tradicional, de outro lado, é um centro cuja expressão máxima da tragédia pode ser visto, de um lado, na renúncia de Evo Morales e, no outro, na suposta traição de Lenin Moreno contra Rafael Corrêa, por dentro do que chamava Corrêismo. Uma conversão, Rom, por dentro. Tal como Haddad se anunciou como um liberal do INSPE, sendo o candidato do Lula, então, aqueles governos progressistas da década passada, eles todos deram deslocamento para a direita, a direita ficou ultraliberal e tem, de outro lado, a social democracia que desapareceu, desapareceu na Venezuela, desapareceu aqui, desapareceu no México, desapareceu completamente. E as forças do conservadorismo transformaram o que era o progressismo mais ao centro e a direita para a ultradireita. Por que esse fenômeno ocorreu? Pelo efeito gigantesco da crise e o progressismo que supostamente tinha simulado e até apresentado em formas sociais, a partir do boom das matérias-primas, das chamadas commodities, como gostam os economistas, quando secou aquela fonte, a deterioração dos termos de troca apareceu de maneira mais violenta, mais clara, o fôlego da política social, cujo centro poderia ser definido como mera filantropia, agora absorvida inclusive por Bolsonaro e por outros governos conservadores na América Latina, mostrou que aquele programa que manteve uma certa vigência no Brasil durante quatro eleições do petismo, mas na Argentina também, no Equador, com a reeleição do Rafael Correa e com a reeleição da Frente País com o Lenin Moreno, estava desabando por completo e desabou. Então, o grande desafio político agora, se esse progressismo quiser ter alguma alternativa, eu creio que não, ele vai ter que enfrentar a dramaticidade da crise. E não é por acaso, Rôminos, que o discurso de Haddad, de Lula, de Gleice, mesmo de Ciro, etc., é retoricamente agressivo no caso do Ciro, mas não toca naqueles pontos centrais de um programa alternativo. Eu insisto sempre, e vou insistir sempre aqui no Duplo Expresso, nessa tribuna. Nós temos que estatizar o sistema bancário, nós temos que fechar a conta de capitais, nós temos que fazer um mega programa de ciência e tecnologia, numa aliança com russos, chineses, etc., com o levantamento total da situação brasileira. Nós temos que fazer uma auditoria da dívida pública urgente, porque o rentismo está correndo cada vez com maior força e já está preparando a pancada para depois das eleições. Nós temos que discutir uma política externa realmente independente e anti-imperialista, que coloque como centro das nossas preocupações o expansionismo e o controle dos Estados Unidos na América Latina. Então, o programa que nós temos que discutir agora é completamente diferente. Nós temos que ter um controle e ter uma internet própria. Vocês têm discutido aqui. Então, nós precisamos de um programa que saia daquela inocência, daquela consciência ingênua, como eu chamo, que alimentou quatro governos no petismo. E que, em outras paragens aqui na América Latina, levou à renúncia de Evo Morales, quase à prisão de Cristina Kirchner, o exílio de Rafael Correa, e assim sucessivamente o desastre da Nicarágua. E eu posso aqui seguir enumerando mais o bom comportamento de André Manuel Lopes Obrador e a tragédia brasileira. No Brasil, o impacto é maior, Roma, porque o desenvolvimento capitalista relativo do Brasil, inclusive naquele setor que era industrial, ele era maior na América Latina. E aqui a regressão industrial, ou o que eu chamo do aprofundamento da dependência, é gigantesco.